Oi pessoal, tudo bem? Eu sou Laura Kuchinski e hoje eu vou te ensinar a fazer um delineado para a pálpebra caída. Bom, eu tenho a pálpebra mais caidinha, eu faço um procedimento que me ajuda nisso, eu faço aplicação de Botox e à medida que ele aplica, eu faço só aqui nessa parte, mas quando ele aplica Botox aqui em cima, dá uma levantadinha, então isso já, e aí levanta assim aqui a pálpebra. Mas de toda forma, é uma característica minha, eu tenho isso aqui mais caidinho e dependendo, né, como eu olho, como eu abro o olho, essa pálpebra fica mais caidinha aqui sobre essa pálpebra móvel e acaba escondendo o delineado ou deformando o delineado. A gente tem diversos vídeos aqui no canal de delineado, mas hoje eu quero focar realmente em pálpebra caída, tá? E a primeira dica que eu dou é para selar muito bem a pálpebra, por quê? Isso tendo ou não pálpebra caída. Quando a gente sela muito bem a pálpebra, a gente evita que o produto fique carimbando, então tanto o delineado, a hora que você abre o olho para não ficar carimbando, mesmo a máscara de cílios, né, para não ficar carimbando, então eu não uso pó na minha maquiagem, mas na pálpebra eu gosto de selar muito bem. Aí hoje eu vou usar, eu vou usar esse delineador aqui, que é da Mari Maria, que é o tipo de delineador que a gente encontra com mais facilidade. Hoje em dia tem muita canetinha, né, e facilita muito, mas esses assim, ó, são os mais comuns, né, então eu achei legal fazer com esse que é mais fácil de encontrar em diversas marcas. Olha só, o que é fundamental? Você ter um espelho bem na sua frente, que você consiga olhar para ele, comparar os dois lados. Outra coisa, esquece puxar assim a pele para fazer o delineado. Por quê? Você vai puxar, aí você vai fazer, a hora que você solta, ele está uma coisa completamente diferente da que você desenhou. Então é importante que você esteja com os olhos mais ou menos abertos, né, se ele estiver completamente aberto, você não vai conseguir visualizar para fazer o delineado, mas se você colocar o espelho na sua frente um pouco abaixo da linha dos seus olhos, você consegue olhar assim para baixo e visualizar para onde vai o delineado. Eu pego assim do potinho, tira o excesso, porque é melhor que você tenha menos produto e depois precise retocar do que você ir com muito produto, aí mancha, escorre, então tira o excesso. Deixa eu aproximar aqui. Aqui eu tenho essa pálpebra caidinha, né, como eu acabei de fazer o Botox tá melhor, mas normalmente ela é bem caidinha. Então eu preciso que o meu delineado saia numa posição que ele tem um ângulo que ele consiga escapar, né? Se eu fizer ele onde a pálpebra é muito caidinha, ele vai ficar todo engruvinhado, né? Outra coisa, eu, além da pálpebra, a pálpebra caída, quando ela é caída por inteiro é uma coisa, mas quando ela é caidinha mais, normalmente assim, né, mais para o lado de fora, o que que acontece? O olhar fica meio tristonho, né, o olho fica caidinho. Então um truque é você fazer o delineado não tão aqui onde acaba, tá vendo? Eu não vou pegar o traço, o delineado e sair daqui, exatamente da quininha. Eu vou sair um pouquinho para dentro, porque isso já vai dar uma levantada no meu olhar, né? E a ideia é que você consiga desenhar uma linha, deixa eu tentar ilustrar aqui, ó, se eu fizer assim, ele saindo daqui, eu tô acentuando esse olhinho caído, mas quando eu escureço aqui assim, esse cantinho de fora, eu tô dando a impressão de que a linha do meu olho, ela começa aqui, ela vem para cá, percorrendo. Quando chega aqui, que eu escureço aqui, eu tô dizendo que todo esse cantinho é a linha do meu olho, e aí eu tô dando essa impressão de que ele é mais levantadinho, tá? Então é isso que eu vou fazer. Eu começo, e quando é assim, eu prefiro começar de baixo para cima, tá? Quando é canetinha, eu carimbo, eu faço aquele esquema de posicionar e carimbar, vocês vão ver nos outros vídeos. Com esse aqui, eu gosto de vir assim, então ele não vai sair aqui da quininha, né? Ele vai sair mais ou menos daqui, ó. Tá vendo que tem um espacinho até chegar no finalzinho mesmo do meu olho? E ele vai sair daqui e ele vai caminhar mais ou menos em direção ao final da sobrancelha, tá vendo? Aqui assim, ó, como se eu fizesse uma reta aqui assim, ligando esse pontinho ao final da sobrancelha. E daqui, não precisa ser um traço só, tá? Esse é um erro que muitas pessoas cometem na hora de fazer o delineado e aí acaba não conseguindo. Então você pode ir aos pouquinhos, fazendo pequenos tracinhos até você ter confiança da direção que você está levando, tá? E eu gosto de fazer ele mais levantadinho aqui, que é justamente para dar esse up no olho, tá? Outra coisa, ele precisa ser mais grosso fora e mais fino dentro, porque isso vai dar essa impressão desse olho mais levantado. Então, eu vou vir aqui um pouco antes da ponta, não é exatamente na ponta, e eu vou unir aqui embaixo. Aqui a gente tem bem a ponta, né? Daqui pra cá, ó, de onde acaba a bolinha do olho, né? A íris. Pra cá, ele é mais grosso, aqui ele é médio e aqui ele vai afinando, só que isso gradativamente, né? Então, deixa eu aproximar aqui o espelho, que ele tá muito longe. Então, até aqui, assim, eu preciso que ele seja um pouco mais grosso. Eu vou unir. E aqui a gente tem uma parte um pouco mais grossa. Outra coisa, é melhor você fazer mais fino e ir engrossando do que você tentar acertar de primeira e aí fica muito grosso, você não consegue afinar depois. E aí dá pra ver que tem uma barriguinha aqui, né? Eu preciso alinhar. Laura, eu quero ele mais mais comprido. Você, aqui eu vou dar uma acertada nele, aqui embaixo, porque eu acho que ficou muito pra dentro. Então, você vai acertando, sabe? E ele tá meio curvo, ele não tá retinho. Então, eu venho aqui. Uhum. E aí, aqui no restante do olho, eu vou fazer ele bem fino e depois eu vou engrossando onde eu acho que tem que engrossar. Mais uma vez, espelho um pouco pra baixo. Você vai mirar na raiz dos cílios pra conseguir esse efeito bem fininho, principalmente nesse canto interno. E vai aos poucos. Esse pincel da Mari Maria é muito bom porque ele é bem fininho. Aí dá pra ver que aqui ele tá bem fininho e aqui ele tá engrossando. Eu preciso de uma transição. Eu preciso que daqui pra cá ele vai engrossando aos poucos. Então, vai pegando mais produto aos poucos. Eu não posso gravar esse vídeo e não dar aquela mensagem que é chata de dar, mas ela é necessária. Que é o seguinte. Delineado gatinho não vai ficar maravilhoso em todo mundo. Isso não significa que você não possa usar. Então, um delineado assim não é o tipo de maquiagem que mais valoriza os meus olhos, porque eu tenho caidinho e tal, tal, tal. Isso significa que eu não posso usar? Claro que não. Eu posso usar e vira e mexe eu uso. Mas eu sei que existem outros tipos, outros formatos de maquiagem que valorizam mais a minha. Beleza? Tá bom? Quando vai fazer o outro lado? A mesma coisa. Só que é importantíssimo você observar bem assim de frente pra que o ângulo do gatinho fique o mesmo dos dois lados. Não dá pra um tá assim e o outro tá um pouco mais pra baixo ou mais pra cima, tá? Então, você precisa fazer essa comparação aí. E o melhor jeito é olhando de frente. Então, aqui eu sei que ele vai sair aqui, ele não vai sair tão na quina e ele vai em direção ao final da sobrancelha. Outra coisa, fica de olho se o final da sua sobrancelha de um lado é o mesmo do outro. Porque, às vezes, a gente tem uma sobrancelha mais curta. E um parâmetro bom é assim. Quando você une a vinha da nariz ao final do olho, ali onde encontra a sobrancelha é o final da sobrancelha, tá? Outra dica, a gente sempre tem um lado que tem mais facilidade do que o outro. Começa pelo lado que você tem mais dificuldade. Porque aí você vai conseguir, do lado que você tem mais facilidade, igualar muito mais rápido do que o contrário. Só pra vocês saberem, esse é um delineado que eu faço com frequência. Só a pontinha. A gente tem vídeo disso aqui no canal. Mas hoje eu queria trazer o delineado completo. Então, eu faço o canto externo. Aí, aqui, eu venho fazendo fininho. e depois eu engrosso o canto externo. Outro ponto importante. A gente tem o rosto assimétrico, tá? O nosso rosto não é perfeitamente igual dos dois lados. Então, é natural se ficar um pouquinho diferente um lado do outro, tá? O que é importante? Que eles estejam no mesmo ângulo e que eles tenham o mesmo comprimento, né? Que não fique grandão aqui e curtinho aqui. Então, é isso que você precisa ir comparando, tá? Precisa alongar. Você vem... Me perguntaram uma vez, como é que eu alongo? Eu venho por baixo ou eu venho por cima? Depende do ângulo, né? Se você errou o ângulo muito pra baixo, você vem de baixo. Se você errou o ângulo muito arrebitado, você vem de cima meio que descendo ele. Ou você vem aqui do meio. Outra coisa que pode te ajudar a dar essa levantadinha no olhar é passar um Curvex e caprichar na máscara de cílios, principalmente no canto externo. Eu dei uma borradinha aqui, não tem problema, tá, gente? Eu deixo secar. Venho com cotonete limpo e seco. Só faço assim, ó. Uma facilidade que sai. Quando a gente usa Curvex, pode acontecer do Curvex grudar no delineador e a hora que você tira, sai um pouquinho. Tem que retocar depois, tá? Fica atenta a isso. Máscara de cílios. Se você quiser também botar uns cílios postiços só do lado de fora, fica legal. Olha que lindo. Volto a dizer, talvez o delineado não seja o estilo de maquiagem que vai valorizar mais a tua beleza, mas isso não significa que você não possa usar. Eu, como essa coisa da pálpebra caída me incomodava, eu comentei, né? Eu faço esse Botox. Doutor Listonon, meu médico maravilhoso. Beijo, doutor Listonon. Então, ele coloca o Botox em pontos que dá uma levantadinha, assim, e aí eu tenho um pouco mais de espaço aqui, né? E tira aquele aspecto caidinho, assim, da pálpebra que é caída aqui fora. Mas mesmo assim, eu não acho que delineado é a minha maquiagem que mais valoriza, né? Porque a hora que eu abro o olho, a gente vê só a pontinha aqui. A gente mal vê o desenho. Mas, como vocês pedem muito, esse tutorial eu trouxe pra vocês. Espero que tenha ajudado. Não esquece de deixar o seu like se você tá chegando aqui agora ou se você ainda não tá inscrito no canal, porque eu sei que tem gente que me assiste, mas não tá inscrito. Já se inscreve aqui pra não perder nenhum vídeo e eu te espero no próximo. Um beijo. Tchau. 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 Tchau.